Olá, sonhos! Bem-vindo ao Plexister! Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com um jogo que está de graça essa semana lá na loja da Epic. Esse aqui é o Farming Simulator 22, né? 2022, acredito eu. E, bom, eu acho que eu já joguei algum Farming Simulator, eu não garanto isso, mas eu tenho alguma memória na minha cabeça, mas talvez não seja o Farming Simulator, talvez seja algum outro simulator da vida, né? Não tenho certeza, não tenho ideia. Mas, enfim, esse jogo está de graça essa semana, eu realmente não esperava esse jogo, eu esperava qualquer outra coisa, menos um jogo de fazenda. Mas, enfim, acho que esse aqui eu nunca joguei ou nunca vi nada dele, eu não sei. Eu sei que eu já vi vídeos de Farming Simulator, só não sei se foi desse aqui. Não sei, não sei, não sei, não sei. Bom, é aquele aviso de sempre, eu espero que a música do jogo, essa música country aqui que está tocando, não esteja muito alta pra vocês em relação à minha voz, né? Eu espero muito que não esteja, nem muito baixa também, né? Mas fica aí o aviso, caso esteja muito alta ou muito baixa, eu peço desculpas, né? Acontece, acontece. Mas, enfim, vamos lá, carreira. Passo vazio. Ah, vou continuar. Novo fazendeiro, administrador... Eu vou no fácil, vai. Não, peraí, você começa com recursos consideráveis, mas sem terras. Sem equipamentos, cabe a você decidir a aparência da sua fazenda. Ah, não, não, quero esse aqui. Eu não faço porque talvez fosse mais rápido, mas... Elmcreek. Selecionar mapa. Peraí, aqui. Mount Bailerman. Bonito, né? Erlingrant. Gostei dessa aqui, as montanhas. Erlingrant. 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 Grat. Erlingrath. Erlingrath. Não sei. Não sei como é que se fala isso. Eu espero que o jogo não crash, porque teve um momento em que eu tava mudando as configurações dele e deu uma crashada violenta. Ele fechou sozinho. Aí quando eu abriu, pediu se eu queria manter as configurações ou não. Ah. Porra, maluco. Eu tenho que montar personagem. Sei lá. Não tem um cara cabeludo? Não tem um fazendeiro cabeludo? Não pode. Tem barba. Caralho, as barbas são uma merda também. Bigode. Codão. Como é que eu mexo na cor? Cor. Preto. Caralho. Ah, tá. Peraí, isso é preto ou é vermelho? Não bom, não sei. Bom, isso aqui tá mais escuro, né? Posso botar um senhor também, né? Ah, Roupit. Ah, tá bom. Acho que isso aqui tá boa. Lá. Sobretudo. Ó, o casacate de couro. Pode deixar essa cor mesmo. Calças. Calça. Cargo pode ser essa aí mesmo. Tambutina, né? Tambutina. Tambutina. Tambutina aqui pode ser. Outro lado. Chapéu. Ah, posso ter um chapéu. Um chapéu de cowboy aqui. Um chapéu de cowboy. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Só mais esse aqui. Luvinhas. Bota... Olha lá. Luvinha de... Aqui. Óculos. Ah, óculos. Todos toscos, né? Bota esse... Tô clãs aqui bonitão. Confirmar. Eu tenho pés? Não, eu não tenho pés. Tô dando mais travadinhas, né? Nove. Ativo e desativo o mapa. Eita. Ah, tá. Só mais o redondo, vai. O redondo vai conforme eu olho, né? É. O que é isso? Abrir menu de ajuda? Ah. Capim. Pura de grãos. Não, não, não. Ó, eu tenho... Tenho dinheiros. Tenho muitos dinheiros. Ganhar dinheiro. Oferta e demanda. Tela de finanças. Contratos. Caralho. Era melhor ter ido no fácil, hein? Ele deve estar meio merda. Mas não vou mudar, não. Não vou mexer nisso, não. Pensei que o jogo ia me dar um tutorial. Eu podia imaginar que o jogo ia me dar um tutorial. Não, né? Só não. Foda-se. Põe na minha lomba. Começa aí com um terrenão grandão e foda-se. Pela Otábia. Passa e pula, obviamente. Contra ele abaixa. Tá, vamos aqui de novo, vai. Capim. Tá, mas como é que eu vejo as coisas? Como é que eu compro coisas? Pausar jogo. Veículo. São geral. Trigo. Não, isso aqui é pra eu administrar. Eu acho que eu vou ter que ir em algum lugar comprar primeiro, né? Tudo. Não tem o hurral. Tá. Tá, o mapa... Me dá um mapa grandão aqui. O M é o mapa... É o mapa mundi, não? Como é que é o mapa mundi? Como é que é o mapa mundi? Porra, jogo. Me dá moral. Me dá um... Me diz aí onde é que é o mapa mundi nessa porra. Teclas. Faltar agachar. Shift esquerdo mais P. Shift esquerdo mais P. Modo de direção. Ligar o motor. Buzinar. Tá, vamos voltar aqui. Tá. Shift P. Ah, olha só. Shift P. Por que o jogo não falou pra mim que era o Shift P? Sei. Do que que eu preciso? O que que eu preciso? O que que é isso aqui? Estruturas. Estruturas. Galpões. Containers. Animais. Um curralzinho. Paisagismo. Foda-se. Decoração. Produção. Ahn... Tá. Cilos. Extensões. Containers. Ferramentas. Ahn... Não sei. Compra... Caralho! Caralho! O tamanho disso? A terra não é sua? Bom... Ahn... Sei lá. Então... Qual que é a minha terra? Ué, se essa terra aqui não é minha... Qual que é a minha terra? Ou é porque tá excedendo? Deixa eu ver. Cilos. Sei lá. Não. Essa não é minha terra. Casas de fazenda. A terra não é sua. Ahn... Contém as ferramentas. Animais. Abelhas. Olha, legal. Porcos. Vacas. Tá. Como que eu cumpro uma terra? Uma... Última pergunta. Ó, tem uma terra ali com o número 4. É que esse mapa grandão aqui é mó merda, né? Propriedade Joe. Não sei das quantas. Ó, se aquela terra ali não é minha... Qual é a minha terra? Como que eu cumpro terras? Deixa eu ver aqui no menu de ajuda de novo. Esporte. Colheita. Cultivo. Capim. Grãos. Agricultura básica. Resumo dos... Agricultura básica. Meadura? Não. Primeiro espaço. O que fazer? Agricultura, pecuária, loja e oficinas. Veículos e ferramentas. Equipamento inicial. Vamos começar. Ah, visita a guia no começo de cada novo modo de fazendeiro. Airmec. 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 As mecânicas básicas. Como assim? É isso? O que é isso? Contratos. Campo. Campo 16. Ah. Não, peraí. Tem um campus. Espera aí. Mas eu não estou entendendo. Qual que é a minha terra? Qual que é a minha terra? Qual delas é a minha terra? Olha, tem o campo 24. Campo 24 não tem nada. Essa não é a minha terra. Eu só comecei. Deixa eu ver. Isso aqui é o que? Gasolina, comerciante de animais. Ah, e a minha terra? Eu não tenho terra? Deixa eu ter que invadir? Funcionários ativos. Eu estou perdidaço. Essa 24 aqui, acho que não tem nada. Ah não, olha lá. Fá tensinha, capim. Caralho, mas eu estou perdidaço pra caralho. Tipo, pra caralho mesmo. Petro que não sei das quantas. Ah, e qual é a minha terra? É aqui? É isso? Esse pedacinho de terrinha aqui é meu? Isso aqui é meu? Não. O jogo fala que não é. O jogo fala que não é meu, pô. Não consigo construir nada. A terra não é sua. A terra não é sua. A terra não é sua. Não é sua. Pô, mas aí complica, pô. Como é que eu vou saber qual que é a minha terra? Vai ver que está na minha cara e eu não estou vendo. Peraí, deixa eu... Sei lá, deixa eu... Ah, eu não sei nem o que fazer, cara. Estou perdido. Qual que é a minha terra? Isso aqui é meu? O que é meu? Foda-se. Eu não quero saber disso. O que é meu nessa caralho? Comprar terras. Como é que eu compro terras? Como é que eu compro a porra de uma terra? Não, não é aqui. Aqui é mecânica do carro. Não tem nenhum objetivo fixo. Não oferece a maneira correta de começar. Realmente, não oferece a maneira correta de começar, porque eu não sei como começar. Menu de construção. Verdadeira? Verdadeira? Preço de agricultura. Objetivo é ganhar dinheiro. Malandro, eu não tenho ideia do que fazer. Eu não tenho ideia. Estou perdida. Eu não tenho ideia do que fazer. Ah, puta que pariu. Eu não posso comprar essa terra? Eu nado? Nado? Eu flutuo na água, né? Eu não tenho ideia do que fazer. O que é isso? O que é isso? Isso. Isso aí. Alugar trem. Por que eu alugar em um trem? Me dá esse mapa aqui. Cadê? Aqui. Nossa. Nossa, horroroso andar com isso aqui, né? Loja de veículos. Terras. Terras. Como eu compro uma terra, meu Deus? Visitar. Nossa, teleportei. Caramba. Veículos. Não, eu não quero consertar. Eu quero comprar. Como é que eu compro um veículo novo? Caraca, o M não ser o mapa está me dando uma agonia. Mas aqui está dizendo que é loja de veículos. Tipo. Não deveria... Não deveria poder comprar veículos nessa porra? Top. Ali, ó. Caralho. Caralho, eu sou burrão. Aqui. Porra, me deixou. Eu não olhei para trás. Nossa, o R interage com as coisas. Nossa, é outra coisa bizarra também. Me dá um carro. Tudo caro para porra, né? Só tem essas... Três coisas? Zoeira comigo, né? Isso aí. Vou comprar esse carro aqui. Caralho. Que maneiro. Guarda-roupa. Construção? Roupa que ele vai deixar. Está uma terra aqui do lado. Será que eu posso invadir? Não, né? Eu estou bem perdidão, hein? Minha droga, saiu demais. Estou bem perdidão. Vou comprar um carro aqui para mim. Quer saber? Filhadeiras. Cadê os animais? Por marca? Uma... Deixa eu ver. Tanque de adubo. Teifadeiras. Aradores. Vários. Filhadeiras. Padrão. Pago mais caro? O principal. Caralho, é mil euros? Caralho, mil euros? Para pintar um carro? Que coisa cara? Puta que pariu. O que é isso? Espaço a arrendar? O que é isso? Deseja alugar? Não, eu quero comprar, pô. Sim, quero comprar. Você já pode buscar, só comprar na loja. Cadê meu carro? Ah, ele ali. Olha só, agora eu tenho um carro. Tá, como é que... Tá, o é que eu entro no veículo. Mas eu não vou mesmo. Vou pegar o controle. Eu não vou usar o balde de teclado para controlar um carro mesmo. Pô, bem melhor, né? Merda, né? Duraço. Tá, deixa eu ver aqui. Abrir menu de funcionário IA. Caramba. Iã? Não. Eu tenho funcionário IA? Existe? Eu tenho isso? Não. Nossa, eu tô... É muito estranho controlar isso aqui. Não, peraí. Desdobrar carro? Ah. Ativar mapa. Nossa. Nem é bugado, né? Ah, tá. Entendi. Afrouxar correias? Deve ser para segurar alguma coisa, né? Tá. Deixa eu passar para cá. E ir dentro de uma dessas terras aqui e ver se eu consigo comprar. Nossa, é horrível. Não passo. Ah, aquilo ali eu acho que é para coletar coisas. Como é que eu saio? Quadrado. Eu vou controlar ele com o controle, vai. Não, aqui não dá para interagir. Eu acho que isso aqui é para coletar coisas. Que eu... Que eu puxe e... 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 Traga para cá. Tá, mas eu quero... Cadê o trem ali? Caralho. Salvando? Caralho, que loucura, malandro. Como é que eu compro terras? Essa é minha maior dúvida. Como que eu compro terras? Um. Um. Nossa, o Selecionar é o R, cara. Que coisa horrorosa. Roja de veículos. Moinho. Ação de carro. GWM. Que porra é essa? Não, é GLW. GWM é o caralho. Ação. Supermercado. Supermercado. Fábrica de boi... Boio... Biogás. Boio gás. Ah... Fez... 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 Fezburden. Ah... Como é que eu... Marco? Tá, mas aí ele não ficou no mapa. Ah não, ficou assim. Tá pequenininho dentro do mapa. Caralho. Isso aqui não é Need for Speed, né? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o Mercado. Tá. Pensei que ficava amassado. Tô chegando? Aqui tem mais... Tem mais casas. Uou! O que aconteceu? Bater num carro. Nada. Só deu uma buzinada pra mim. Vou tentar atropelar uma pessoa. Ah, ela some. Tá bom. Tá, ainda tô longe do que eu marquei. O que é isso? Tá, isso aqui tem outro... Tem cara de ser outro bagulho de descarga. Nossa, é muito ruim controlar isso aqui. O que é aquilo? Peraí. Opa, opa. O que é aquilo? Ah, alugar trem. Ah, por que que eu alugaria um trem? Não vejo o sentido de alugar trem. Bora, filhão. Bora. Talvez o alugar trem seja pra grandes quantidades de carga. Não sei. O que é isso aqui? Ah. Meu. Ah, é porque é o marcador. É o marcador. É do outro lado isso? Será que é pra ir pra outra cidade? É possível, hein? Ó, tem negócio ali. O que é aquilo? Mais bagulho de descarga. E o outro de... Acho que de coleta. Tá, eu gostaria de comprar essa terra. Eu não posso? Gente, não sei. Eita. Ah, deve ter um jeito de comprar terras, né? Erras. Pera, deixa eu pegar um mouse. Pra que o mouse seja melhor. Ah, olha só. Não dá pra comprar? Dá pra comprar essa? Quanto que custa? Onde é que eu tô, exatamente? Pera, deixa eu ver onde é que eu tô primeiro. Eu tô perto da terra 25. Tá. Como é que eu volto pra aquele menu lá? Como é que eu volto pra aquele menu? Caralho. Eu cheguei no menu e não consigo chegar mais nele? Pera aí, não. Pera aí. Terras. Não, pera aí. Eu tô perto da terra... Agora eu mudou o nome. Agora eu tô 37. Bom, não sei. Compre essa aqui, vai. Agora essa terra aqui é minha. Como é que ela fica no mapa? Pera aí. Vamos pegar o controle de novo. Eita. Agora essa terra aqui é minha. Ó, tem um espaço aqui. Deixa o carro aqui. Tá. Agora vamos puxar o mouse e o teclado de novo. Era shift... Shift P, né? Caralho. Extensões, container. Ferramentas. Casa de fazenda. Vamos comprar isso aqui. Ó, olha só. Como que eu giro o item? Modo livre. O que for é isso? Colocar item. Mas como que eu giro? Não consigo girar a câmera. Sei lá, bota ela aqui. Não, pera aí. Não. Não. Mas como é que eu giro o item? Eu não consigo girar o item? Ah, porra. Caralho, péssimo, né? Beleza. Temos uma casa de fazenda. Ok. Galpões. Caralho, o tamanho disso. Repõe outro objeto. Pera aí, mas eu não consigo mandar destruir essa árvore aqui, não? É que eu tenho que ter alguma coisa de quebrar a árvore? Ou eu não posso destruir árvores? Ah, tem um galpão mais barato. Tem uns galpões baratíssimos. Aquele ali é carão. Sei lá, me dá esse aqui de... 35 mil. Bota ele... Sei lá. Sei lá. Não sei. Faz sentido ou não. Cilos. O mais barato. 60 mil. 25. Tem um de 25 aqui. Que é esse? Caralho, um milhão. Esse aqui também. Sei. Bota do lado. Faz sentido? Não tenho ideia. Produção. Não. Estruturas, galpões... Produção. Pontos de venda. Fábrica. Tomares. Operadores. 90 mil. Não tem muitos, né? Pô, não pode botar isso aqui em cima do galpão, não? Faria maior sentido botar em cima do galpão. Tá botando. Estão aqui, assim, do lado da casa. Como é que tá o dinheiro? Tá, não tem dinheiro, bem? Estufas. Animais. Decoração... Não, decoração foda-se. Depois eu faço isso. Cavalos, porcos. Eu vou comprar esse aqui. Vou criar vaquinhas. Vou criar vaquinhas. Só pra quebrar ali a... Coisa... Aquilo ali. Não entende muito bem, não. Ah. Eu vou criar bicho. Quer dizer... Eu não sei. Eu consigo criar bicho? Dormir. Estrume. O que é isso aqui? Carga, descarga. Abrir minuto de animal. Como é que eu boto água pra eles? Bar do Suíço. Como é que eu compro? Não posso? Ah. Tem que clicar duas vezes. Ah. Comprar quatro. Olha eles aí. Como é que eu boto água pra eles? Como é que eu boto água? Deve ter como botar água, né? Olha os bichinhos. Bom. Como é que eu boto água? Será que tem como botar água? Interessante. Tá. Isso aqui é o que? O que que... O que que... O que que esse... Esse meu pasto aqui dá? O que que é isso aqui? Capim? Trigo? Trigo, olha só. O produto é trigo. 55%. É bom isso? É bom isso? Quer dizer. Mas deixa eu ver. Shift P. Vamos de novo. Tá. Container. Container. Eu posso guardar o que eu quiser dentro dele? Ferramentas. O que que é isso? Extensões de silos. Casa de... Não, peraí. Ferramentas. O que que é isso? Ponto de pesagem pequeno. Posto biometano. Imetos. O que que porra é essa? HDS. Com essa mão você pode limpar veículos. Não. Produção. Geradores. Estufas. Fábricas. Estudir. Estilos, ferramentas. Animais. Outros. O que é isso? Casinha de cachorro. Tá. Decoração. Luzes. Outros. O que é isso? Tá. Jardim. Não. Não quero isso. Pocos. Ovelhas. Containers. Combustível. Fertilizantes. Combustível. Médio. Combustível. Torre de água. Torre de água pode abastecer seus tanques com água fresca. Mas eu tenho que ter um tanque de água? Karma L16. Aí eu tenho que comprar e botar aqui? Fertilizante de aço. Fertilizante líquido. Combustível. Não sei. Sei lá. Bota uma torre de água. Gira ela. Uma torre... Oh, porra. Bota uma torre de água aqui. E vamos ver. Agora tem água, não tem? Não. Como que eu boto água? Como que eu crio encarações? Tá. Porra. Extensões de silos. Farm 200. Extensões de tanque de fertilizante. Pilha de estrume. Torre de água suplementar. Próximas estufas. Só tem isso? Só tem esse? Não tem mais nada pra lá? Tá. Containers. Deixa eu ver. Mas... Qual é a pira do negócio? Como é que eu... Conecto a água... Pra eles? Esse aqui já tem as coisas que eu preciso? Eu chuto que não. Tem uns negócios ali, ó. Um é de eu comprar um animal... E o outro é de descarregar. Eu vou comprar isso aqui, vai. E outro objeto? Topo? Caramba! Uma elevação aqui. Conseguo mover vocês? Deixa eu ver. O que eu tenho aqui? Como é que eu movo vocês? Caralho! Eu fodi com o bagulho aqui, ó. Só que é negócio de... De carga e descarga. Menu dos animais. Vou ter que comprar mais? Ah, compra mais, vai. Agora eles têm água? Não. Caraca, como é que eu vou fornecer água pra galera? Eu tenho uma torre de água. Como é que eu forneço água? Eu realmente não sei. Antes eu tivesse entrado no modo fácil, né? Eu já ia ter tudo. Que complicado isso aqui. Bom, enfim. Não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar mesmo? Vamos entrar no carro? Vamos ver o que acontece se eu jogar ali na água. É um pouco estranho, né? Um pouco estranho pra não dizer muito. Interessante que eu fodo a minha plantação, mas a plantação dos outros eu não fodo, né? Fica o caminho do carro aqui no trigo. Eu fodi tudo. Mas as pessoas não ficam. Tá, o rio tá pra lá, né? Tem que passar por dentro da casa das pessoas? Não. Bora da ré. Bora, acelera. Peraí, filhão. Bora. Horrível controlar isso aqui. Horroroso. Ó, o rio tá ali embaixo. Tá que a câmera não acompanha o carro. É mó merda. Nossa. Ah, e se eu botar ele no trilho do trem? Não dirija pra dentro da água. Ah, eu ando debaixo da água. É, não por muito tempo, né? Como é que eu recupero o meu carro? Ou será que não tem como? Quebrou, preciso reiniciar. Devo conseguir fazer isso na loja de carro de novo, né? É, eu vou ter que consertar o carro. Esse menu aqui não existe pra mim no mouse e teclado. Quer dizer, deve ter, mas eu não sei onde fica, né? 600 animais. Mais. Construção. Manda a roupa. Nossa, eu consigo mudar até a minha roupa por aqui. Eu tô bem confuso. Na real, mesmo que eu tô extremamente confuso. Eu tô perto da loja até, né? Eu só segui reto. 700 e poucos milhões de euros. No caso, mil. Nossa, estranhão. O R interagir com as coisas aí é muito estranho. Repintar. Caralho. Como é que eu reinicio o meu veículo? Como que eu faço isso? Veículos. Vaca, cachorro. Eu quero um cachorro. Como é que eu compro um cachorro? No esporte. Não. Veículos. Animais. Produção. Ícones. Veículos. Meu carro. Como é que eu reinicio o meu carro? Deve ter como, né? Deve ter um jeito. Deve ter algum jeito, né? Trânsito, sim. 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 Isso. Hum. Tá, eu pensei que seria aqui, né? Pensei que seria aqui. Vem ali. Vem ali, foda-se. Quem comprou, vou ter que tirar ele de dentro da água. Veículos usados. Ah. Vão ter um mercado de usados também dentro do jogo. Vermelho. Foda-se. Caralho, muito caro. Que absurdo de caro esse carro. Pra trocar de roda é de graça, mas... Mas comprar o carro é absurdo de caro. Deixa eu ver. Nossa. Maneiro ele. Continua uma merda, né? Tá, então eu posso Eu posso vir nesses locais aqui E vender as coisas que eu consegui Produzir, só que o problema é que Eu não sei como é que faz pra ligar a água Como é que liga a água Ótimo se eu conseguisse Ligar a água, né Eu vejo muitos ícones Tudo parecidos, um atrás do outro, mas Não consigo ligar a água Deve ser, eu imagino que seja por um menu De, sei lá Com aquele ali, mas Eu acho que eu não devo ter que Construir nada não Eu acho também, sei lá Ah, merda Horroroso, né Horroroso quando eu vou controlar o carro Nesse jogo aqui, péssimo, olha isso Muito ruimzinho Ah, enfim, deixa eu, sei lá, voltar pra Sair do jogo Vou sair, mas eu vou sair do jogo Do jogo ou vou voltar pro meu inicial Voltou pro meu inicial Tá Enfim, caraca, tô aqui há quase 50 minutos Jogando esse jogo estranho aqui Mas sei lá, é muito mais complexo do que eu imaginava Muito, muito mais complexo Bom, tem quem goste, né Se o jogo existe é porque tem quem gosta desse tipo de jogo Não curto muito, eu prefiro administrar uma cidade Tipo um Synthes Skyline da vida Prefiro bem mais isso do que Controlar o bonequinho Comprar as coisas, ir no local de comprar as coisas e tal Prefiro, prefiro Controlar a cidade toda Mas enfim O Farming Simulator 22 É o jogo que está de graça essa semana lá na loja da Epic Pega lá o game Ele vai ficar de graça até a quinta-feira que vem Que é dia 30 Que é dia 30 Mas eu boto na tela como sempre aí A data Mas pega o jogo, né Porque jogo de graça É sempre uma maravilha Então, bom Por enquanto é isso Dá like, se inscreve se você gostou Compartilha ou dislike caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau